A CIDADE NO BRASIL Hoje eu vou sair pra encontrar o amor Que espera tanto tempo e ainda não rolou O vento diz que é hoje meia multidão Que eu vou encontrar a dona do meu coração Aí sempre Sorrir e chorar e ter alguém pra compartilhar sempre Viver pra alguém que me ama e dividir sempre Felicidade e amor Então me encontra Ou deixa eu te encontrar 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 Ou deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Só é feliz quem sabe o que quer me encontrar Ou deixa eu te encontrar 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 Camisa 10 Joga bola até na chuva Eu não tô envolvido Mas meu papo não faz curva Fico pensando onde está você E se você estaria pensando em me encontrar Como sou, onde estou e onde quero chegar Como sou, como é que vai ser e onde vou te levar Mas se você me vê pode acenar pra mim Já pensou que louco te encontrar assim Eu vou na boa, vou na fé, sei que vou te encontrar E quando eu te encontrar nós vamos comemorar Me encontrar Ou deixa eu te encontrar 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 Te encontrar Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão E hoje você vai aprender a tocar a versão simplificada de Mi Encontra do Charlie Brown Jr. Nessa aula o meu violão é o Eagle MA663 Para simplificar os acordes nessa versão da aula, eu desci o tom da música em meio tom Então os acordes que nós vamos usar são O Si menor O Ré maior E o Sol maior Bom, então agora só ficou faltando um acorde para você aprender Que vai aparecer no refrão da música Com esses acordes aqui, eu já vou aproveitar e te mostrar o padrão Vai ser o mesmo padrão que a gente vai usar para a música inteira Então vamos lá, o começo da música fica assim Hoje eu vou sair para encontrar o amor Que espera tanto tempo e ainda não rolou O vento diz que é hoje meia multidão Que eu vou encontrar a dona do meu coração Aí sempre Sorrir e chorar e ter alguém para compartilhar Sempre Viver para alguém que me ama e dividir sempre Felicidade e amor O padrão da música vai ser o seguinte Nós podemos dividir esse padrão em três partes menores Na primeira parte a gente vai tocar duas vezes para baixo Na segunda duas para cima e aí uma para baixo E na última parte nós vamos alternar quatro toques Começando para baixo Então fica para baixo Então fica para baixo Para cima Para baixo E para cima Agora juntando tudo Tá, maravilha Agora o que você precisa aprender para tocar toda a música É separar esse ritmo aqui Dividindo as partes para acordes diferentes Então para fazer essa divisão A gente vai usar um conjunto de dois acordes sempre E o primeiro acorde vai ficar com a primeira parte E o segundo com as partes dois e três Usando o exemplo com o si menor e o ré maior Vai ficar assim Então sempre que você perceber uma mudança de acordes mais rápida do que o tempo do padrão É porque está acontecendo exatamente isso na música Aí é só você praticar essa passagem aqui Trocando do ritmo um A primeira sessão para o primeiro acorde Para as partes dois e três para o próximo acorde Os acordes que duram mais tempo Tem o padrão inteiro Então vai ficar assim Bom, agora no refrão da música vai aparecer o nosso último acorde Que a gente precisa saber para tocar a música inteira Esse acorde é o Lá com nona, olha aí Bom, agora que você já sabe o acorde É só usar o mesmo padrão que eu já te mostrei no início da música Olha só como fica o refrão Então me encontra Na segunda e terceira parte da música A gente não tem novidades nos acordes E nem no ritmo que continua sendo padrão A diferença é a forma de cantar E a estrutura da música que é um pouco diferente Então fica de olho Camisa 10, joga a bola até na chuva Eu não tô envolvido, mas meu papo não faz curva Fico pensando onde está você E se você estaria pensando em me encontrar Como sou, onde estou e onde quero chegar Como sou, como é que vai ser e onde vou te levar Mas se você me ver pode acenar pra mim Já pensou que louco te encontrar assim? Eu vou na boa, vou na fé, sei que vou te encontrar E quando eu te encontrar nós vamos comemorar Bom pessoal, então é isso aí Essa foi a nossa versão simplificada pra violão De Me Encontra, do Charlie Brown Jr. Eu espero que você tenha gostado muito Pra aprender sempre mais e mais sobre música Fica ligado com a gente aqui no Cifra Club, valeu? Muito obrigado, um abração e até a próxima Tchau Tchau Oh, deixa eu te encontrar Me encontrar Oh, deixa eu te encontrar Te encontrar Tchau 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 Tchau